Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, acerca de promessas que não se cumprem e compromissos que não se assumem, poderíamos estar aqui muito tempo a discutir e a lembrar quem prometeu não cortar importos e não cortar pensões e fez o que fez. Poderíamos estar aqui a tarde inteira, mas a Sra. Deputada, que até teve funções de responsabilidade no Instituto de Emprego e Informação Profissional, nunca se preocupou com o facto da generalidade dos seus colaboradores estarem a receber. Nunca se preocupou. Mas, Sra. Deputada, Sra. Deputada, no debate das eleições, em qualquer outro debate, nós poderemos dizer já integramos 300 trabalhadores nos quadros do IFP e vamos integrar mais 500 trabalhadores. E essa é a diferença de quem exclui e quem inclui, de quem promete e não cumpre e quem assume as suas responsabilidades.